Vamos entrar comigo aqui na casa? Ó, arma de droga aqui na frente Fala de AK Ó, tem um capacete aqui, pra quem tem essa capa 2 aqui Pra quem tá sem... Carro, carro, carro Vai vir pra cá, vai vir pra cá Vai vir pra cá Não, ele... Ih, tá vindo pra cá Caralho, porra! Diogo, roubou meu filho, filho da puta Ah, Diogo, viado, velho Tem cara no morro, tem cara no morro